Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né, gente? Deus quiser. Hoje nós vamos fazer uma receitinha bem diferente. Nós vamos fazer um antepasto de giló. Tem muita gente que não compra giló, porque giló é amargo, giló é isso, giló é aquilo. E o giló é uma delícia, gente. Eu também não gostava e aprendi a gostar de giló. Essa receita eu inventei, né? Eu gosto de ficar fazendo coisas diferentes, inventei e deu certo. Bem, a primeira coisa que eu fiz, eu cortei o giló bem fininho, giló médio, tá? Cortei bem fininho e deixei de molho, ó, tá vendo? Bem fininho. Deixei de molho na água com limão e sal. O sal pra quê? Pra ele penetrar um pouco no giló e também pra não deixar ficar tão amargo. E o limão que é pra não deixar ele escurecer, né? Pra se ficar na água só ele vai dar uma escurecidinha. Aí eu usei molho shoyu, molho inglês pra ficar, dar uma certa picância, né? Picância, né? Picante, né? E, ah, eu vou entender. Uma cebola, um tomate, um pimentão, dois dentes de alho e esse pedacinho aqui, ó, de pimenta dedo de moça. Tem gente que não gosta de pimenta ardida. Então, gente, se não gosta de pimenta ardida, usa biquinho. Duas pimentinhas biquinho pra dar um sabor. Dar um sabor especial. Também vou precisar de uma colher de sopa de açúcar, azeite, de preferência extra virgem. Eu uso esse aqui que eu gosto muito. Eu já mostrei pra vocês uma outra marca também que é muito gostosa. E essa aqui também, né? E o segredinho, gente, uma maçã ralada fica gostoso e dá, assim, uma cremosidade ao antepasto. Então, gente, olha aqui. E usei também um dentinho, uma... um pedacinho, uma folhinha de louro. De vez em quando dá um negócio assim, né? Então, tá aqui, ó, a cebola, o alho picadinho, aqui a pimenta, só um pouquinho, tomate, que eu piquei maior um pouquinho porque ele vai soltar a água e vai diminuir, e o pimentão. Então, vamos para o fogão agora. Hum, muito bom, gente. Gente, ó, vou começar colocando a colher de açúcar. Vou fazer tipo uma calda, tá? Eu liguei o fogo, vou fazer tipo uma calda de açúcar. Coisa bem rápida, ó, a panela tá aqui, areadinha, né, gente? Ó, coloquei o açúcar e vou, tipo, fazer uma calda bem rápida pra vocês. Gente, ó, só sujou a panela, tá vendo? Parece uma colher de sopa de açúcar, muita coisa. Só sujou a panela. Hoje, eu tenho um companheiro aqui que tá me ajudando, meu filho. Ele agora vai me dar a maçã. A maçã. A maçã, eu vou jogar a maçã no açúcar, ó. Viu o barulhinho, né? Então, ó, eu vou mexer, ó, a maçã no açúcar. Isso é rápido, como tem mais? É, bem rápido, né, meu filho? Não tem, 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 não tem. Então, a maçã tá dando uma, tipo como se fosse uma refogadinha. Aí, agora, eu vou colocar os temperos, ó, porque o tomate tem que dar uma refogada e soltar a água. Então, vamos lá, colocando os temperos, a pimenta. Você vai colocar tudo de uma vez? Tudo de uma vez. A cebola, o alho, tudo junto, gente. É uma maçaroca que fica legal, não fica, meu filho, gostoso? Fica bom, fica gostoso. Fica gostoso, né? Então, ó, eu mexo tudo junto, gente, ó, mexo tudo junto. Agora o geló, meu filho. Agora o geló. Geló. Vamos ver se é a água do geló, tá? Meu filho tirou a água, ó, que delícia. Como é bom ter um companheiro, né, gente, ó. Rende, gente. Eu vou levar um pouco pro meu trabalho lá pra escola. Vocês sabem que eu trabalho em escola. Vou levar um pouco pras minhas amigas da escola. Ó, eu agora vou mexer, ó. Olha só. Tá vendo que lindo que fica? Então. Tá bonitão mesmo, não é? Não ficou? Agora eu vou mexer tudo e já mostro pra vocês. Gente, ó, vou colocar meia colher de sopa de sal. Coloquei o açúcar, tem que colocar sal, né, meu filho? Não é pouco não, não. Não. Tá bom, a gente vai apurando o sabor. E vou deixar cozinhar um pouquinho. No fogo médio-alto. Vai cozinhar um pouquinho. Você vai querer o molho shoyu agora? Não. O molho shoyu daqui a pouco. Ó, gente. Olha que bonito, gente. Olha só. Então, agora eu vou deixar cozinhar um pouquinho. No fogo alto. Quando ele começar a dar água, eu vou baixar o fogo. Porque é o tomate da água, né? Vou baixar o fogo. Aí é que nós vamos colocar o molho shoyu, o molho inglês e o azeite. Olha, gente. Eu convido vocês pra vir comer comigo, hein? Mas as minhas amigas da escola vão comer, com certeza. Começou a dar uma fervura, eu fui, coloquei um pouco de azeite. Não coloquei muito, tá? Vamos dizer assim, umas três colheres de sopa de azeite, só pra dar um refogado. Ó, isso aqui, gente, tá cinco minutos, hein? Você vai comer pimentão vermelho, mãe? Pimentão vermelho, não. Eu coloquei tomate no lugar de pimentão vermelho. Gente, tem gente que põe vinagre. Eu não coloquei porque eu já coloquei o limão, né? Senão vai ficar muito forte, né? Então, agora vai cozinhar um pouquinho. Depois eu ponho mais azeite, o molho shoyu, o molho inglês e está pronto. Hum, daqui a pouco. Gente, já se passaram dez minutinhos. Olha aqui. Delícia. Vem cheiro bom, né? Tá cheiroso, meu filho? Tá bom? Aí, agora, gente, eu vou colocar, quem quiser, tá? Eu vou colocar um pouquinho de orégano. Só um pouquinho. Vai dar um negócio, sabe, gente? Aí, vou colocar mais azeite. Não tem a pena, não, gente. Vamos colocar azeite, né? Mais azeite. Vou colocar... Dá uma colher aí, meu filho. Ah, tá aqui, tá aqui. Vou colocar uma colher, ó. Sem molho shoyu. Molho shoyu. Deixa eu espremer aqui, ó. Uma colher de molho shoyu. Uma colher... De molho inglês. De molho inglês. Ó, ó. E... Mexer. Então, meu filho. Uma colher de molho shoyu. Molho inglês. Azeite. Azeite dá um sabor, gente. O louro também. Ó. Olha pra vocês. Está pronto o nosso antepasto. Ele vai pra geladeira agora. Amanhã... Mais tarde, né? Eu tô dizendo amanhã, porque amanhã eu vou tirar um pouquinho pra levar. E um pouquinho pra gente comer. Mas eu vou mostrar pra vocês. Essa delícia. Eu e meu filho vamos comer um pedacinho pra vocês verem como é que fica. Não quero chorar não. Ele vai ficar... Não é, meu filho? Não tá com a cara boa? Então, é isso, ó, gente. Olha, que delícia isso. Parece um ensopadinho, mas não é um ensopadinho, gente. Isso é muito pasto. Ele vai ficar amassadinho, né? Se quiser deixar mais um pouquinho, pode deixar. Eu... O que que eu faço? Eu pego a colher e amasso. Eu tô falando com vocês e tô amassando ele. Pra ele ficar tipo uma pastinha, tá? A gente... Você pega o biscoito, né, Carolina? Isso, meu filho. Pega o biscoitinho lá pra gente comer. Eu vou amassando e ele vai virando uma pastinha. Ó, tô falando com vocês e tô amassando. Isso é coisa rápida. Ele vai virar uma pastinha. Aqui. Tá vendo? Que delícia. Ó. Ó a fumaça, gente. Ó. É isso, gente. Antepasto de quiló. Uma delícia. Eu agora vou pegar um... Meu filho tá pegando biscoitinho, né, meu filho? E nós vamos experimentar pra vocês dele. Delicioso. Volto já, hein? Tá aqui o nosso antepasto prontinho. Olha aqui. Ficou bom, meu filho? Você gostou? Ficou ótimo. Que nota você dá, meu filho? Ah, sem dúvida, 10, né? Sem dúvida. Gente, aproveita e se inscreve no canal da minha mãe. Que a receita tá top. Top. Tá muito boa mesmo. Viu, gente? Viu? Hum, tá muito bom. É o terceiro pão que eu tô comendo. Muito bom, né? E ó, gente. Se quiser colocar um pouquinho mais de azeite, ó. Pode colocar. Um fiozinho de azeite que eu entornei, né? Ó. Hum. 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 Delicioso, né, meu filho? Muito bom, muito bom. Se inscreva no canal pra poder pegar a receita, eu ainda sempre lança uma coisa nova no canal dela, hein, gente? Muito obrigada, meu filho. Curte, compartilhe com os amigos, porque tá excelente. Top, né? Hum. Hum. Muito obrigada. Eu espero que vocês façam essa receita, comentem. Gente, não tá nem um pouco amarro. Tá meio adocicado. Muito bom, muito bom. Muito obrigada por estarem no meu canal. Se inscrevam, curtam e comentem se vocês vão fazer, se não vão fazer. Se tem alguma dúvida, fala comigo. Um beijo. Compartilha nos grupos do WhatsApp também. Vamos compartilhar, gente. Ó, viu? Meu filho tá aqui me ajudando. Um beijo no coração. Tchau. Tchau. Meu filho dá tchau. Tchau. Um beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.